Fala pessoal, beleza? Olha eu aqui, professor Volner Swayze, mais uma vez para a gente continuar e você que assistiu o primeiro vídeo sobre penas, onde a gente iniciou, eu disse que seria em torno de 3 a 4 aulas para a gente falar tudo sobre penas, um tema muito importante para você que vai prestar o concurso, você que está se preparando para a Polícia Penal de Minas Gerais. Então preste muita atenção e se você não assistiu ou outro vídeo eu peço a você, pode ficar com calma, assista esse e depois você vai lá e assista o anterior que com certeza vai valer muito a pena. E é lógico que no primeiro vídeo eu tinha colocado um desafio que se o vídeo chegasse a mil visualizações ou então a 100 likes, 100 likes, 100 gostei, eu iria fazer a continuação. Eu propus um desafio e foi muito bem cumprido, parabéns para você. E antes aqui de iniciar, eu gostaria de mandar um salve aí para o pessoal que comentou no vídeo anterior, então você que está assistindo, comenta neste vídeo agora para que eu possa no próximo vídeo mandar um alô para você. A gente tem aqui o Danilo Henrique, pode colocar lá tá gente, o nome, de onde você é, está se preparando aí, que é muito importante aí a gente, né, está interagindo. Danilo Henrique, que está meu amigo, Ricardo Oliveira, também deixou o salve aí, Marcos Paulo, Fabrício Damasceno, Robson CR e a Carolina Sena. Então pessoal, muito obrigado a todos vocês que comentaram, todos vocês que participaram e todo mundo também que assistiu a aula, que você possa estar interagindo aí e vendo, né, tirando as dúvidas e tudo mais. O meu Instagram está aqui, arroba vou na Sueza, é só você mandar uma mensagem lá para mim que eu respondo você assim que possível, tudo bem? Então, preste bastante atenção nessa aula, nós vamos falar muita coisa importante que você precisa saber e é lógico, a aula de pena, o que está no Código Penal, a gente vai falar tudo aí e precisa muito você complementar com as aulas de Lei de Execução Penal e aí você não pode confundir, né, ao estudar lá a LEP e isso você estuda com o Fraga. Eu vou abrindo aqui já o meu Código Penal, já no artigo 32, é onde a gente vai estar continuando sobre as nossas aulas. Pessoal, você que não é inscrito no canal, se inscreva para você, né, estar acompanhando os nossos vídeos e ative esse sininho que tem aí, ó, porque esse sininho vai notificar você de quando o vídeo sair e aí você, né, não vai dar bobeira. E aí, muito importante você ficar por dentro disso, tá? E aí, gente, outra coisa importante é, confere no canal, tem muito vídeo bom para você estudar, tá? Vamos lá, então, a gente estudou na primeira aula, eu vou estar continuando, então, se você quiser voltar para o outro, fica a critério seu, não tem problema, a gente vai estudar aqui. A gente viu o que é pena, quais são as espécies de pena, quais as penas que não podem no Brasil, qual é a finalidade da pena quando ela é aplicada, e nós vimos ali, então, que nós temos pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito, e eu até coloquei como, né, PPL, pena privativa de liberdade, PRD, pena restritiva de direito, e pena de multa, PM. E aí a gente vai trabalhar apenas com a pena privativa de liberdade, no momento que é o que cobra para você na prova da polícia penal, que foi cobrado nos últimos concursos, porque você não precisa adentrar na pena restritiva de direito e pena de multa, tá bom? Já a pena privativa de liberdade, como nós vimos, ela vai, então, se dividir em reclusão, vai se dividir em, anota isso, vai anotando as coisas, detenção, e também o que? Prisão simples. Nós vimos que infração penal, correto? Quando é praticada, o Estado, então, dá uma resposta que a sanção penal é a pena, e aí a gente lembra que infração penal se divide em crime e contravenção penal, correto? Logo, para as contravenções penais, a gente tem aqui a prisão simples, então, anota isso, contravenção penal só terá aplicação da prisão simples, você não tem detenção, não tem reclusão na contravenção penal. Ah, professor, mas eu estudei que contravenção penal cabe multa, assim, eu estou falando aqui de pena privativa de liberdade, tá? Esquece disso não. Então, se cobrar para você quais são as espécies de pena, é PPL, PRD, pena de multa. Agora, quais são as espécies de pena privativa de liberdade, reclusão, detenção e prisão simples? A diferença delas é muito tranquila, a diferença delas vai morar aí no regime de cumprimento de pena, tá? Mas, e aí, como que fica isso? A pena de reclusão, ela terá o cabimento, essa diferença do regime de cumprimento de pena, vai se dar o quê? No início de aplicação da pena, ou seja, para reclusão você tem o regime fechado, e aí, gente, eu vou, para não ficar escrevendo, eu vou pôr F, tá? Só o F, semiaberto, que é o S, A, e o aberto. Ou seja, tem todas essas possibilidades para a pena de reclusão. E aí, lógico que o legislador sempre trabalha com gravidade, assim como também nós temos a possibilidade de ter a pena, você viu a infração penal se dividindo em crime e contravenção, o legislador deixou as infrações mais graves sendo chamadas de crime e as infrações menos graves sendo chamadas de contravenção. E aí, você também tem o mesmo modelo aqui, ó, a reclusão é mais grave que a detenção, que a prisão simples e assim vai, sempre desse jeito a mesma coisa, os regimes. Então, você tem aqui os regimes de cumprimento de pena, e aí, muita gente confunde, né? Às vezes, não sabia que esses modelos aqui não são espécies de pena. Não são espécies de pena, são, na verdade, o quê? Regimes de cumprimento de pena. Então, se eu matei alguém, e aí o homicídio, ele possui a pena de homicídio simples, 6 a 20, homicídio qualificado 12 a 30, eu pego uma pena, qual é, então, ali, baseado nessa pena que foi dada, eu vou verificar o quê? Aonde que eu vou cumprir minha pena, será em qual regime, beleza? Desse jeito. E aí, a detenção, a diferente da reclusão, ela pode iniciar no regime semiaberto ou aberto. Porém, o que que acontece? Se na sua prova, e aqui, muita gente erra isso, preste atenção, muita gente erra, tô falando sério, por quê? É possível que a detenção se dá, olha, preste atenção, repetir, é possível que a detenção se dá no regime fechado? E aí, cuidado. É sim, por quê? É possível o regime fechado, vou deixar até de preto aqui. Porém, só é possível iniciar, é possível a pessoa que foi punida com detenção, só pode cumprir no regime fechado, se for no caso de transferência. Professor, como assim transferência? Você vai estudar a progressão e a regressão, tá? De regime. O que que é a progressão? O cara tava no semiaberto, ele foi pro aberto. Ele tava no fechado, foi pro semiaberto, depois pro aberto. Isso é progressão, pra frente. Ele vai sempre melhorando. Por isso que você vê lá as progressões de regime, o cara cumpriu um cesto de pena, e aí ele progrede regime, tá na rua, semiaberto praticamente, né? A gente vai ver como é que funciona, a gente vai estudar esses regimes, onde que se dá. E aí, você imagina só, o cara então, e ele foi punido por detenção, caiu no semiaberto, iniciou no semiaberto, só que é um cara que é muito bagunceiro, fez problema lá na cadeia, o que que acontece? Regrediu de regime, ou descumpriu algumas medidas, e ele então, mesmo sendo punido com detenção, ele tá cumprindo a pena dele no regime fechado, beleza? Então é assim que funciona. Já a prisão simples, ela só é possível, olha, anota isso, no regime semiaberto e aberto, só. Mas professor, aqui também cabe a transferência para o regime fechado? Não, não cabe. Não é possível transferência na prisão simples para o regime fechado. O máximo que pode é regime semiaberto. Não dá, não adianta, e se cair na sua prova, você pode marcar sem medo, beleza? E aí, a gente tem que verificar e lembrar disso, vamos repetir. Reclusão, reservado para os crimes mais graves, inicia-se o cumprimento no regime fechado, semiaberto ou aberto. Detenção, crimes menos graves, e aí você tem o início no regime semiaberto ou aberto, podendo ser transferido para o regime, olha só, fechado. Mas o agente inicia como regra no regime semiaberto ou aberto. E a prisão simples, reservada para as contravenções penais. Cuidado com isso aí, tá? Vou até colocar aqui para você não errar, aqui são crimes, tá? Que contravenção. Prisão simples, regime aberto e semiaberto, não sendo possível regressão para regime mais grave, que no caso é o fechado, beleza? Isso aqui você tem que saber, você que vai prestar o concurso para a polícia penal, você tem que saber isso aqui de olho fechado, de trás para frente, de cima para baixo, de baixo para cima. Não tem jeito, tá? Então, é muito tranquilo aqui, o que você tem que saber mesmo é o que está nos artigos, a partir do artigo 31 do Código Penal. Então, vamos continuar. Beleza, você está assim, tá, eu vi que a diferença de detenção, reclusão e prisão simples são essas, tá? Mas, professor, e aí, o que acontece, quais são as diferenças desses regimes de cumprimento? Qual é a diferença do regime fechado, o semiaberto ou o aberto? A gente vai falar, então, agora. Essa aula é a mais importante aí, praticamente, de todos que a gente vai fazer, né? Ah, não precisa ver a primeira, lógico que eu preciso, mas eu falo assim, ela é muito importante para que você pegue conteúdo, porque aqui tem muito conteúdo, não tem aquela introdução que a gente fez na primeira aula, tá? E aí, aqui, é lógico, eu vou fazer o desafio também, eu quero ver se vocês vão conseguir bater esse desafio, tá? Vamos ver um desafio diferente aí. E aí, vamos continuar, então. Eu tenho aqui os três regimes de cumprimento de pena, vou colocar aqui para você, é, ficar melhor para você, ó, regime fechado, regime semiaberto, a gente vai ver o que? As diferenças dele e o regime aberto, ó, beleza, temos aqui as diferenças e aí a gente vai iniciar, então, verificando essas diferenças. Vamos lá, regime fechado, onde está, professor? Abra lá no artigo 33, meu amigo, regime fechado, o regime fechado, a diferença dele é o que, pessoal? Ele se dará, olha aí, leia comigo, ele se dará, é, a sua, a execução da pena no estabelecimento de segurança máxima ou média. Então, vamos falar, onde se cumprirá? Em estabelecimento, estabelecimento de segurança alcança máxima ou média. É onde está aí a penitenciária, né, essas penitenciárias tanto estaduais, tanto federal, onde está lá o Fernandinho Beramá, as penitenciárias é onde estão, né, aí o, aqui, aqui perto mesmo, o Vale está aqui em Patinga, a gente, eu moro, eu sou lá de Ipapa, Ipapa é pertinho, lá tem a penitenciária Dene Moreira de Carvalho, ou seja, lá você tem aí um sistema de segurança média, tá? Então, você que vai se tornar um policial penal, provavelmente, você, é, você vai estar trabalhando ali, a não ser que você vai trabalhar na, nessas, é, nos transportes ali, na, na, você vai estar trabalhando aí, levando preso para tudo quanto é lugar, não é não? Na escolta e tudo mais. Então, regime fechado, estabelecimento de segurança máxima ou média. O regime semiaberto, onde é que ele será cumprido? Guarda isso, tá aí na linha B, execução em colônia agrícola, vou pôr de vermelho, colônia, opa, agrícola, ou, aqui no caso não tem o ou, mas agrícola, industrial, ou, similar, ou semelhante, algo do tipo, tá? Então, você tem, colônia agrícola, colônia industrial, ou similar. Professor, o que seria isso? Seria os casos, gente, normalmente, assim, é, igual lá no Ipabo, por exemplo, tem vários presos que estão semiabertos. É, eles vão ser aqueles presos que vão estar trabalhando mais livremente, tá? Então, é, você provavelmente aqui em Minas tem duas APAC, né, que é um modo aí de cumprimento para quem está no regime semiaberto e aberto, onde a pessoa trabalha lá na plantação, no plantio, se tiver um sistema industrial, mas, é muito difícil isso no Brasil, muito mesmo, tá? Normalmente aí, gente, a maioria dos casos, cara, muita gente fica até em casa, porém, você tem isso aqui que você tem que levar para a sua prova. E aí, você tem o último, que é o regime aberto, ele se dará em casa de albergado, casa de albergado, olha aí, casa de albergado, tá aí na linha C, e ou estabelecimento adequado, ou estabelecimento adequado, vamos lá, adequado. Então, são aqui, gente, aqui local adequado, ó, anota aí, faz a tabelinha, aqui a gente vai estar falando de que, ó, de o local, onde será cumprido, tá? Vou pôr local, e aí você tem, estabelecimento de segurança máxima, o média, que é o regime fechado, semiaberto, colônia agrícola industrial, e o regime aberto, é, casa de albergado, ou estabelecimento adequado, normalmente, é cumprido em casa mesmo, o cara, o cara vai pra casa mesmo, não tem jeito, mas tudo bem, e aí, quando que eu vou para o regime fechado? Quando eu vou para o regime fechado? Preste atenção, toda vez que eu ter uma pena superior, superior a oito anos, então, se eu receber uma pena superior a oito anos, eu vou para o regime fechado, então, se eu matar alguém, vamos imaginar ali, homicídio simples, pena de seis a vinte anos, recebo, então, uma pena de dez anos, vamos colocar dez anos, por causa que eu era reincidente, é, e aí, tinha algumas passagens, e tudo mais, e aí, a gente tem homicídio ali, dez anos, eu vou para o regime fechado, a mesma coisa pode acontecer, não só de eu praticar um crime horrível, como homicídio, mas, vários crimes, concurso de crimes, várias lesões, vários furtos, e aí, eu acabo recebendo uma pena alta, e vou, é, cumprir ela no regime fechado também, e você tem o regime semiaberto, quando que você vai para o regime semiaberto? Quando a pena que você receber, é superior a quatro anos, e não excede oito anos, tá? Então, muito cuidado com isso aqui, porque, superior a oito, tá? Superior a oito, aí, você vai receber, essa pena, tá? Vai cumprindo o regime fechado, aí, entra aqui, o raciocínio, para você não errar, por favor, muito aluno erra, presta atenção, superior a quatro, tem que ser mais de quatro anos, se for quatro, professor, vai cair para o aberto, é mais de quatro anos, quatro anos e um dia, já é mais de quatro anos, tá? A pena, quatro anos e um dia, já é mais, não excede oito, ou seja, mais de quatro e até oito, tá? Até no máximo oito, porque se dá oito, oito anos e um dia, vem para o fechado, oito anos e uma semana, um mês, vem para o fechado, até oito anos certinho, tá? Então, muito cuidado com isso aí, para você, na prova, vir assim, igual, aqui, por exemplo, uma pena superior, ou igual a oito, tá errado, é superior, é mais de oito, e o regime, aberto, por último, é, e aí, a gente vai falar um negócio aqui, muito importante, calma, a gente não terminou, aqui agora, no regime aberto, o cara vai cumprir, se ele receber, uma pena, que não supere, não seja superior, não superior, a quatro anos, ou seja, quatro anos, para baixo, cuidado, que aqui é superior a quatro, aqui é até quatro anos, não superior a quatro, então, para baixo, ele vai receber, porém, tem um detalhe, no caso do regime, semiaberto, e aberto, o agente, não pode ser, reincidente, tá, vou colocar aqui, não reincidente, professor, o que significa isso? O agente, não pode ter, sido condenado, anteriormente, né, no caso, cinco anos, ter sido condenado, por um crime, ah, professor, mas como assim, ele está respondendo, não, condenado mesmo, ele teve uma sentença, e tudo mais, por exemplo, igual o ex-presidente Lula, o Lula, ele é condenado, ele foi sentenciado, então, ele é reincidente, ele, se ele praticar outros crimes de corrupção, ele ainda vai ser reincidente, no prazo de cinco anos, tá, e aí, o que que acontece? Por que que você está falando isso, Volne? Por que? É o seguinte, se o cara aqui, preencher os requisitos, vamos lá, eu matei alguém, pena de reclusão de seis a vinte anos, peguei uma pena de seis, correto? Seis anos, seis anos, eu estou aqui, não estou no semiaberto, por que? Superior a quatro, e não excede a oito, porém, olha só, eu sou reincidente, ah, meu Deus, eu já tinha praticado um roubo, três anos atrás, respondi pelo roubo, o que que acontece? O juiz, eu vou então, vir para o fechado, beleza? Tranquilo, e agora, se eu, primário, nunca pratiquei crime, matei alguém, meu rei é o primário, matei alguém, peguei a pena de seis anos, regime, se me aberta, tranquilo, se for reincidente, eu perco, esse encaixe, perco aqui o benefício, a roupa não veste mais, e você vem para o fechado. No aberto, não superior a quatro, vamos imaginar aí, o furto, acontece muito, furto, a pena do furto simples, é de um a quatro anos, reclusão, tá? E aí, o que que acontece aqui? Eu recebo uma pena de dois anos, dois anos, eu encaixo aonde? Aqui, no aberto, mas, eu sou reincidente, hum, o que que acontece? Eu venho para o semiaberto, beleza? É assim, então, pessoal, que se dá, é, esse conceito aqui, muito cuidado, para você, não confundir, por isso que eu desenhei essa tabela, para você, não errar, tá? E aí, a gente já está se aproximando do final dessa aula, para a gente continuar mais na próxima aula, e aí, o que que a gente pode falar aqui, para a gente já ir encerrando? É, alguns pontos importantes, depois a gente vai falar de cada um dos regimes, na próxima aula, a gente vai falar da peculiaridade de cada um dos regimes, sobre trabalho, como é que vai ser observado e tudo mais, tá? E aí, eu vou já lançar um desafio aqui, você que está aí, o desafio será o seguinte, o próximo, o último vídeo, ele bateu o sem like muito rápido, o pessoal gostou muito, muito obrigado, o pessoal gostou da aula, o último vídeo bateu o sem like muito rápido, então, dessa vez eu vou dobrar, não é igual a Dilma, né? A gente atingiu a meta, vamos dobrar a meta, então, esse vídeo aqui, tem que bater 200 likes, 200 likes, e aí sim, a gente, eu vou trazer a terceira aula, a continuação, a parte 3, tá? 200, e coloca aí, o seu nome, não precisa pôr o seu nome não, já vai aparecer lá, mas comenta aí, né? E coloca a hashtag aqui, aqui vale, você vai, a gente vai iniciar com essa hashtag aqui, vale, e comenta aí, o que você achou, beleza? Então, pessoal, mais uma coisa importante, nós vimos, é lógico, aqui você não vai, no código penal até, que você não vai precisar, aprender as regras de progressão, regressão aqui, obviamente você deve estudar com fraga, mas uma coisa importante que cobra, eu vi isso sendo cobrado no último concurso, que é a respeito do parágrafo 4º do artigo 33, o que que acontece, vou apagar essa tabelinha, não, vou deixar ela aqui, vou anotar aqui de lado, o parágrafo 4º fala das pessoas, no caso aí, funcionários, ou pessoas que foram condenadas por crimes, contra a administração pública, tá? Crimes contra a administração pública, o condenado por crime contra a administração pública, terá a progressão de regime de cumprimento de pena, condicionado à reparação do dano que causou, ou a devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais. Então imagina só que o agente seja punido por crime contra a administração pública, vamos colocar um peculato, ele subtraiu da administração pública, vamos colocar aqui 100 mil reais, 100 mil, e aí ele recebeu uma pena, normalmente o peculato, a pena dele é bem baixinha, vamos colocar que ele veio para o regime semiaberto, ele só vai progredir de regime para o aberto aqui, se ele reparar o dano, caso contrário, ele cumprirá toda a pena no regime que ele está, tá? Beleza? Tranquilo? Deu para entender isso? Isso é muito cobrado. Então, quando a gente foi condenado por crime contra a administração pública, ele terá condicionado a sua progressão de regime na reparação do dano do que ele causou, ou então devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais. Então, isso aqui é muito importante, já caiu na Polícia Militar, na PMMG, é um assunto que sempre é cobrado na PMMG, às vezes você está estudando, está se preparando, já vou até te falar, olha, vou fazer também dicas para a Polícia Militar aqui, provavelmente essa semana aí ainda, você vai ver, e não deixe de acompanhar. Então, pena para a Polícia Militar sempre cai. Pode pegar todas as provas, aposto com você, estou falando porque eu fiz isso, toda prova tem uma questão sobre pena, tá? Sempre tem, beleza? E aí, gente, a gente para por aqui, vamos encerrar a nossa aula, e eu aguardo o desafio estar lançado, 200 likes, compartilha com seus amigos, deixa aí no comentário, que eu vou mandar um salve para você no próximo vídeo, porque eu acredito que esse vídeo vai bater o desafio, tá? Então, pessoal, qualquer dúvida pode chamar lá, no Instagram, arroba, vou no Sueso, tá? Manda sua dúvida, alguma questão, alguma coisa, e eu estou sempre postando lá questões, simulados, gratuitos para vocês fazerem lá, baixar ele aí no seu celular, no computador e resolver, e qualquer coisa, pode mandar que a gente vai interagindo, tudo bem? Não se esqueça de se inscrever no canal, seja bem-vindo, e acompanhar os outros vídeos, com certeza pode ter algum conteúdo que vai ser útil para você. Então, eu aguardo você, até o próximo vídeo, meu amigo, um grande abraço, e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí